E aí eu passei aqui rapidinho na vitrine da McLaren para ver esse carro né que é um MSO ele é duas cores do outono eu fiquei sabendo que chegou uma ventadora assim também aqui no Brasil e o que eu vi ela é Vulcano Red e com o final Nerelo né a gente tem as duas cores no Brasil até tem uma 12c tem acho que umas duas 720 a Vulcano Red né e a Nerelo tem uma 720 também né cara é diferente estão vivendo só as duas cores são bonitas mas não sei se eu faria isso chegou uma ventadora uma Ultimaia assim também né desse tipo parecido acho que vai ser a nova moda tem muitos carros tudo dessa maneira né e chegou uma altura azul também que eu não tinha visto eu vi aquela branca lá e essa acho que é a segunda que eu tô vendo certo tá até escrito no encosto de cabeça lá o MSO Claring Special Operation sinceramente eu acho que esse carro não estava em não está mais em linha né mas esse carro tem ficado à venda lá fora não sei porque as 765 LT eu tinha parado mesmo as conversíveis e agora o pessoal estava dando espaço para a Artura né e se você eu pego aqui de trás rapaz aqui a segurança cena verde normal e aqui atrás eu não sei cara assim a noite nessa iluminação que tá meio azul meio esverdeado né tá ok mas tá vendo só mas as duas cores são muito bonitas eu gosto muito da Vulcano Red é uma das cores mais bonitas que tem aqui né para mim só não é mais bonita que a Rosso Magma da Ferrari né e aí tem uma 720 é esse Spyder aqui e a Senna né isso aí tá bom curto vídeo só para mostrar isso aqui e a gente vê acho que esse carro já foi vendido acho que vai para o sul pelo que eu fiquei sabendo mais novidade eu mostro aí depois valeu gente abraço